Vocês imaginam, o brasileiro ele canta o amor assim Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer E entreguei de corpo e alma pra você Esse é o brasileiro a cantar o amor E lá vem o português, o português E o português é mais ou menos assim Mais ou menos assim Eu vou embora, eu vou embora Tu eres aquela que eu mais vi Pra melhorar o conforto e gol É só contigo que eu movei Eu não sabia que eu não gostava E foi bem que eu não queria O concerto dessas nações maravilhosas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.